O navio noturno do título é o Batavia que partiu da Holanda com destino às ilhas das especiarias em 1629. O navio carregava uma carga de moedas de prata para comprar especiarias e a bordo, além de uma grande tripulação, havia vários soldados e viajantes particulares, incluindo mulheres e crianças. Uma das crianças é a encantadora e mal-humorada Maiken, de 9 anos, cuja mãe morreu recentemente. Ela está viajando com sua enfermeira para se juntar ao pai, e é sua história que compartilhamos contada em capítulos alternados com a de Gil. O navio noturno visitará relacionamentos baseados em classe social, ocupação, gênero, idade e tolerância física. Brutalidades existirão do passado que sangrarão no presente. E no centro está o impacto da natureza humana. A sobrevivência do mais apto. Kid nos dá uma visão ampla das consequências do naufrágio e do destino de seus sobreviventes nesta ilha. Eu estava totalmente inconsciente. É de cair o queixo. The Night Ship é um olhar duro sobre o que as pessoas farão quando esquecerem que são pessoas. Cru, revelador e absolutamente fascinante. Eu recomendo isso para aqueles que querem um degrau literário acima. Ele vai te levar lá. Finn Zinjars 2020 de Jace Kidd também me conquistou. Eu fui levado com isso. Mas The Night Ship disparou para todas as estrelas em sua narrativa. Kidd cria uma faca de dois gumes baseada em um naufrágio holandês real ao longo da ilha Beacon, perto da Austrália Ocidental, em 1629. Somos recebidos a bordo por Mikey, de 9 anos, e sua babá Inky. A mãe de Mikey morreu recentemente e ela está sendo levada para a propriedade de seu pai comerciante. O navio está repleto de centenas de passageiros, marinheiros, tripulantes e soldados que irão aumentar sua camada sobre camada de suspense. O que acontecer a bordo do Batavia definitivamente o manterá rígido com esse enredo. Mikey é um espírito selvagem de uma criança que vive em um mundo fantástico de sua própria criação. Ela adora folclore e vive para lendas sinuosas que colocam alegria e medo nela. Mikey convence Jean Pelgron, o mordomo, a permitir que ela se vista como ajudante de cozinha e visite o mundo inferior do navio tão diferente de seu mundo acima. É aqui que Mikey será envolvido nas histórias dos Bonip que parecem ser pequenas enguias. Mas lembre-se, eles são monstros do mais alto nível causando azar e tragédias. Gil também tem 9 anos e também perdeu a mãe recentemente. O ano é 1989 e ele está morando em uma pequena ilha na costa da Austrália Ocidental com seu avô pescador. Sua história é terrivelmente triste e eu chorei durante todo um capítulo envolvendo uma tartaruga. Tem que ler para entender. Kid introduz o realismo mágico com todas as muitas ligações entre essas duas crianças que estão enfrentando seus próprios monstros. O navio noturno é parte história de fantasmas, parte história de terror, parte ficção mágica e também um registro histórico de um evento chocante que faz você querer ir imediatamente pesquisar todos os fatos de fundo. É uma obra-prima de contar histórias e há muito mais nele que eu nem mencionei. Lindamente escrito, de partir o coração e mostrando os extremos absolutos do comportamento humano, eu amei cada palavra dele. Obrigado.